Ah, pessoal, já que a gente tá falando de treta aqui, porra, qual é, Pinheirão? Dá o papo. Aí, já que a gente tá falando de 1.200 pessoas na live, dá um like aí, que eu quero perguntar pra vocês se vocês acham que eu deveria entrar em outra treta. Na verdade, uma antiga treta, se eu devo reativar uma treta, eu já vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Acontece o seguinte, hoje eu recebi uma ligação dizendo o seguinte, Brigadeiro, vai ter um grande evento no dia 2 de março, 2 do 3, em Balneário Camboriú, e você gostaria de lutar? Eu falei, olha, se for contra um grande nome, eu luto, eu luto. Quem, contra quem você gostaria de lutar? Qual nome vocês acham que eu pedi, pessoal? Fala aí. Cara, eu não quero mostrar o resto da, deixa só. Aí eu falei, tá, cara, eu quero o Verdum. Aí o cara falou, porra, Verdum, porra, vou ver, acho que não vai rolar, acho que ele não topa, não sei o quê. E aí eu falei, então vai lá, fala que eu tô intimando, quer ver? Cadê, 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 cadê? Deixa eu tirar aqui, ó. E explanei o nome do cara, foda-se. Mas fala que é comigo que eu intimei, certo? E olha o que que acontece. Aí ele falou, tá, você pode me dar outras opções de pessoas que você gostaria de enfrentar? Falei, cara, sim, eu gostaria de enfrentar grandes nomes, caras fodas, tá, sinistros de chão. E eu passei aqui. Tenho nada, tenho nada a esconder de ninguém, minha vida é um livro aberto. Aí eu falei, ó, gostaria de lutar com Renzo, Charles do Bronx, Demi Amaya, Verdum, Minotoro. O cara desse nível. Mas fala pro Verdum que eu estou intimando ele, eu quero o Verdum. Ele é 40 quilos mais pesado, mas eu quero o Verdum. Tô intimando ele. Aí a resposta dele foi a seguinte. Ah, então vou tentar, vou correr atrás aqui, parará, parará. Porra, cadê? Eu acho que ele não aceitou, hein? Ele não aceitou. Aí a pergunta que fica, pergunta que fica pra vocês. Vocês acham que eu deveria esplanar, então, que eu intimei o Verdum e ele não quis voltar comigo? No dia 3 de março? 2 de março? Deveria? Ah, então tá bom, então eu vou intimar ele essa semana. Só queria uma opinião, né? Eu pensei em não intimar, nossa. Fazer o quê? Vou intimar então, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Vídeo especial, né? Estamos fazendo um vídeo especial, falando que ele, 40 quilos mais pesado, multicampeão do UFC, campeão de Abu Dhabi, campeão da porra toda, teve a chance de calar o brigadeiro e aqui, ó, tocou cornetinha com bumbum. Então eu vou fazer isso. Vamos voltar aqui agora pro terror dos motoboys. Terror dos motoboys? Olha lá. E aí Tchau.